Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de visita guiada e narrada da Vila Ipanema Imobiliária. Hoje eu vou trazer para vocês um belíssimo casarão no Jardim Botânico, na Rua Faro. Vou botar a metragem certinha para vocês. Pode ser utilizado como residencial, comercial, uso misto, dá para morar e trabalhar ao mesmo tempo. Contei cinco quartos, seis banheiros, são diversas salas, cheias de detalhes lindos e é claro que eu mostro para vocês. Vamos começar com o terraço, onde temos uma ótima piscina, é praticamente uma raia de nado, te permite nadar realmente. Olha só que legal. Aqui nós temos uma vista muito legal para as copas das árvores, tem um flamboyant frondoso aqui na frente, a escada padrão deck. Estou começando pelo terceiro pavimento dessa propriedade. Temos uma área gourmet com uma grande churrasqueira, forno a lenha, copa de apoio. Nós temos mais essa área descoberta aqui com o banco, outro ângulo aqui, uma boa parte coberta, com um ganchinho para redes. Temos um chuveirão do lado de cá, deixa eu mostrar a piscina do outro lado aqui. Não é um tanquinho, é uma piscina de respeito. Entrando nós temos o lavatório do lavabo molhado. É uma bela bancada em granito, com a cuba em ácido inox, torneira direcional também. Tem espaço para pôr uma cervejeira ou uma adega climatizada aqui, se quiser, para atender o seu terraço e ficar protegida de sol e chuva. Aqui nós temos o lavabo molhado, vaso com a caixa acoplada, duchinha higiênica, tem uma prateleira para produtos de banheiro, outras ali. Tem ventilação e iluminação naturais, as portas originais, restauradas. Aliás, esse casarão tem muitos detalhes originais da época da construção. Acredito que seja uma construção dos anos 60, 50 ou 60. Então ela foi restaurada com muito estilo. Aqui, no terceiro pavimento, nós temos ou o quinto dormitório, ou um grande family room para dois ambientes. Você pode fazer um belo ambiente de home theater, pode ser uma sala de trabalho também. Temos uma varanda para atender. Lembrando que ainda temos o banheiro molhado para dar um suporte aqui para o terceiro pavimento. A vista para as copas das árvores, cercada de muito verde. Rua Faro é super estratégica, está no coração do bairro de Jardim Botânico. Aqui você tem fácil acesso ao comércio, condução, serviços, lagoa Rodrigo de Freitas. Parque Laje também, já que estamos entre o parque de Jardim Botânico e Parque Laje. A área split para atender, toda a parte elétrica do casarão modernizada. E aqui a janela tem o vão da escada e a vista lá para o seu terraço. Só mais um pouco desse family room, ou mais uma sala de trabalho, ou o quinto dormitório. Voltando, concluímos então o terceiro pavimento. Vamos descer nesses confortáveis degraus. Guarda-corpo aqui com a bala austrada de madeira. Muito legal. Piso em taco, nesse padrão. Espinha de peixe, né? Muito legal. Deixa eu só mostrar um pouquinho mais desse hall aqui, a escada. A escada de acesso ao primeiro pavimento tem uma surpresa. Chegando lá, mostro para vocês. E para entender a geografia do pavimento intermediário do casarão, já que estamos no segundo pavimento, casarão de três, né? Temos uma suíte para o lado de lá, segunda suíte, roupeiro, terceira suíte. Então são três suítes, com três banheiros completos aqui nesse pavimento. Vamos começar com essa primeira aqui. As suítes são avarandadas. Você aqui tem uma varanda muito charmosa, de frente para a rua. As copas das árvores. Área split para atender também. Mesmo piso em taco. Aqui nós temos um walk-in closet com a porta em veneziana. Dá uma boa área de armazenamento, se for para utilizar como comercial. Pode ser uma área para colocar uma geladeira. Ou planejar mais uma cenaria, né? Banheiro da primeira suíte, aqui do segundo pavimento. Uma bela bancada em granito, uma cuba em louça. Ótimos armários sobre a bancada, madeira de verdade. Vásico a do XGN que está lá, da espelho. Ventilação e iluminação naturais. E temos um box super espaçoso, com chuveirão. E o aquecedor está fora do banheiro. Como deve ser. Outro ângulo aqui. Voltando, gosto muito desse acabamento em pedra, ao redor da porta da varanda, né? Aliás, as portas de varanda são muito bonitas. Aqui temos o vidro com película. Vou mostrar melhor aqui. Além da veneziana externa, que inclusive abre também, também articulada. Está caindo uma chuvinha aqui. Mas vai dar para mostrar o casarão legal. Roupeiro. Estão ótimos e profundos armários. Dá uma bela área de arquivo. Segunda suíte, com o mesmo padrão de portas. Está a varandada também. Tem a mesma varanda super charmosa. A área split para atender. Mesmo piso em taco. Tem um grande walk-in closet. Dá para fazer uma salinha separada também, se for utilizada para comercial. Varanda. Exatamente igual a varanda da primeira suíte. Banheiro da segunda suíte. Uma bela bancada em mármore, a cuba em louça. O vaso com a doxinha higiênica. Uma janela padrão escotilha, trazendo ventilação e iluminação naturais, espelhão. E do lado de cá, uma banheira de alvenaria, revestida em porcelanato, com detalhe em mármore. E box glidex. Voltando então, para o uso residencial, essa aqui é a suíte master. Ela tem uma varanda muito charmosa também, privativa. Dá para pôr duas super quinsizes aqui com folga, se for morar. Para trabalhar, dá um belo salão independente, né? Outro ângulo aqui. Deixa eu mostrar essa varanda. Temos os tijolinhos de vidro. Legal, dá para pôr uma mesinha. Além das folhas de vidro, as venezianas também, em madeira por fora, né? De correr. Mesmo padrão aqui da porta do banheiro da suíte master. Banheiro da suíte master, super espaçoso. Usou uma bela bancada em mármore, cubo em louça, água quente na pia. Prateleira aqui embaixo para dar um suporte. Espelhão. Iluminação natural do lado de cá. E janelão trazendo ventilação e iluminação naturais do lado de cá também. Vazo com a caixa acoplada, duchia higiênica. Piso em porcelanato quadriculado, preto e branco. Achei super charmoso. E na parte de banho, jacuzzi. Separada do box glidex. Ok, com um belo chuveirão. Onde temos iluminação natural também com os tijolinhos de vidro. Outro ângulo aqui. Concluímos então... Ah não, não concluímos não. Porque a suíte master ainda tem com janela um belíssimo walk-in closet. Dá para planejar muita marcenaria. Também dá uma sala independente. Voltando então. Concluímos agora o segundo pavimento. O pavimento intermediário. Eis que vamos ao primeiro pavimento. Vamos descer então esses confortáveis degraus em madeira. Chegando lá embaixo, vou mostrar o outro ângulo. Tem uma surpresa. A luz aqui com sensor de presença. Olha só que maravilha. Esses azulejos portugueses. Venha lá, Vila Ipanema. Muito legal. Dá um ar todo especial. E chegando aqui ao primeiro pavimento, nós temos o primeiro salão. É um belo living para dois ótimos ambientes. Temos um bar de apoio com pia. Saída de água, né? O barzinho aqui. Essa é a vista que você tem do seu barzinho. Piso em tábuas corridas. Madeira de verdade. Aqui na frente do living, temos duas janelas, né? Aquela ali dá para a sua garagem. Nós temos a entrada da casa. Onde temos esse recuo. Jardim com paisagismo. O portãozinho ali leva a parte de serviço. Garagem. Portão de pedestres. Portão de automóveis. Mas já já eu chego lá. Entrando no salão, essa é a visão que você tem. Descortilha, esse belíssimo salão. Charmosa essa porta em ferro trabalhado. Segundo salão. Originalmente uma belíssima sala de jantar. Com acesso direto à cozinha. Temos mais um jardim de inverno aqui. Já já eu mostro para vocês. Dá uma mesa de 12 lugares com folga. Uma bela sala de reuniões. Ou mais uma sala de trabalho. Ok. Já que são salões destacados, né? Dá para fechar com drywall aqui. Isolar os ambientes. Jardim de inverno. Antes de mostrar o jardim de inverno. Deixa eu mostrar essas portas. Tanto a porta do jardim de inverno. Em madeira maciça da época. Restaurada. A porta do lavabo. É uma obra de arte. Tem até um brasão. Madeira maciça com vidro canelado. Trabalhado. Jardim de inverno. Muito bom para colocar suas plantas. Dá para fazer um cantinho. Colocar uma boa mesa. Tem os tijolinhos de vidro lá da varanda da suíte master. Ele é descoberto. Lavabo. Modernizado. Tem uma cuba muito bonita sobreposta. Armário sobre a bancada. Vazo com a caixa acoplada. Ao lado do espelho tem mais uma porta de armário. Ventilação e iluminação naturais. Ok. Voltando então. Só mais um pouquinho dessa sala de jantar. Ou segundo salão. Eis que chegamos à cozinha. Cozinha propriamente dita. Super planejada. De ótimos armários. Eles estão impecáveis. Espaço para fogão de embutir. Aqui. Aqui. Cada um de quatro bocas. Se tiver um maior. É só remover esse módulo aqui. Coloca um semi-industrial. Com folga. Pré-disposição para lavar louças. São belíssimas bancadas em granito. Uma de apoio para o lado de cá. Muito bom para eletrodomésticos. Aqui dá para pôr um micro-ondas bem grande. Temos uma saída de água aqui. Inclusive com pia. Saída de água com filtro. E aqui uma bela bancada em granito. Com a cubinha sinox. Torneira direcional com água quente. Ali nós temos portas em vidra assadas. Dá para colocar uma iluminação especial de bancada aqui se quiser. Aliás, eu acho que tem. Não. Tem a preparação. Mas não tem ainda a iluminação. Uma sala de almoço que também dá mais uma sala de trabalho. Já que dá para ser completamente isolada. Tem porta direto ali para a área da garagem. Na entrada da casa. Dá para pôr uma bela mesa para o café da manhã. Refeições rápidas. Vamos um pouquinho da cozinha aqui. Já vou mostrar a garagem. Já que estamos aqui. Vaga para um carro grande. Garagem coberta. Piso em pedra bruta. Portãozinho trabalhado. Estamos do outro lado da entrada. Ali está o portão de pedestres. Portão dos carros. E esse portãozinho dividido os ambientes. A entrada principal da casa. Vou pegar uma chuvinha rápida aqui. Só para mostrar para vocês. Conforme eu comentei. Toda a parte elétrica da casa modernizada. São diversos quadros de luz espalhados por toda a casa. Temos diversas áreas de depósito. Não vou nem abrir aqui. Senão o vídeo vai ficar muito longo. A janela é muito bonita. Tem vidro trabalhado. Lavanderia. Dá para ser mais uma sala de trabalho também. Se tirar a parte hidráulica. Fechar. Aqui já temos uma cobertura. Nesse telhado translúcido. Dá para pôr um Zeta Flex. Ou uma outra cobertura. Até mesmo de vidro. Para fazer mais uma sala. Outro ângulo aqui. Aqui nós temos uma cisterna. Vou tentar pegar a litragem dela. A casinha do gás. Espaço para máquina grande. Dependências completas de serviço. E eventualmente você pode aproveitar para juntar com o espaço da lavanderia. E fazer um belo salão. E você consegue fazer o segundo acesso dessas dependências. Já que aqui atrás está o jardim de inverno. Lá do salão. Banheiro de serviço. Também modernizado. Chuveiro com aquecimento da água. A gás também. Vasco com a caixa acoplada. E a pinheira. É isso aí. Pode ser comercial. Pode ser residencial. Tem realmente um potencial para servir para diversos fins. É só deixar a imaginação fluir. Também mostrando o espaço de uma side by side bem grande com saída de água. Um pouquinho do salão. Aqui é a parede onde você pode fazer o segundo acesso da dependência de serviço. Antes de finalizar, deixa eu mostrar a fachada do casarão aqui para vocês. Muito bonita. E um pouquinho da rua também. Rua Faro. Na altura da rua Itaipava. E lembrando pessoal. Que a todo momento dos nossos vídeos. Você pode dar uma paradinha. Tirar do modo tela cheia. E acessar na descrição. A todas as informações pertinentes ao imóvel. Valor. Valor de IPTU. Metragem. Entre outros detalhes. E é claro. O link da Vila Ipanema Imobiliária. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixem de clicar no link. Curtir e comentar os nossos vídeos. Inscrever-se no canal. Para receber outros vídeos de imóveis. Assim como esse. Siga-nos nas redes sociais. Estamos no Facebook. Instagram. TikTok. Não deixe de assistir. Os outros vídeos. De visitas guiadas e narradas. Da Vila Ipanema Imobiliária. E até logo. Tchau. 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 Tchau.